Senhor, mais uma vez eu estou aqui No altar aonde foi feita a nossa união Senhor, entre eu e ela tudo teve fim Ela não pôde viver para mim Existia outro em seu coração Senhor, hoje aconteceu a triste verdade Ela foi em busca da felicidade Me deixou perdido nesta solidão Senhor, eu fui traído Estou arrasado Andei um corpo encantado Que não teve amor Agora estou vivendo tão abandonado Sou um peso morto no mundo jogado O resto de gente sem nenhum valor Meu Deus, eu já perdi tudo que tinha na vida Perdi o carinho da mulher querida Não quero perder a crença no Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Meu erro foi amar-me mais Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Eu amo a quem não me quer mais Eu amo a quem não me quer mais Eu amo a quem não me quer mais O que é isso?